Música Sei que pergunta a juventude de onde veio Deu belo jeito sempre novo e verdadeiro Eu fiz brotar em ti desde o materno seio Essa vontade de mudar o mundo inteiro Estou aqui meu Senhor Sou jovem, sou teu povo Eu tenho fome de justiça e de amor Quero ajudar a construir um mundo novo Estou aqui meu Senhor Sou jovem, sou teu povo Para formar a rede da fraternidade E um novo céu, uma nova terra, a tua vontade Eis-me aqui, envia-me Senhor Eis-me ali, envia-me Senhor Levem a todos meu chamado à liberdade Onde a ganância gera irmãos escravizados Quero a mensagem que humaniza a sociedade Falar das claras publicada nos telhados Estou aqui meu Senhor Sou jovem, sou teu povo Eu tenho fome de justiça e de amor Quero ajudar a construir um mundo novo Estou aqui meu Senhor Sou jovem, sou teu povo Para formar a rede da fraternidade E um novo céu, uma nova terra, a tua vontade Eis-me aqui, envia-me Senhor Eis-me aqui, envia-me Senhor E um novo céu, um novo céu Conheci, envia-me Senhor